Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Brita Almeida Seguinte galera, como sempre né Mais uma partida, a primeira do dia Ele tá dando, a primeira ou a segunda, ele tá dando uma enganchadinha ainda Mas o vídeo não é esse não pessoal, o Siena tá ali ajeitando, vamos dar umas piadinhas lá Deu só um tiquinho agora, vamos ver de novo Ó, de novo Aí viu Demorou 4 segundos agora Lembrando que eu tô dando só o toque na chave, eu não tô segurando Ó Pronto, agora voltou ao normal Vocês viram aí né Pronto, normal Deixar o óleo correr aqui um pouquinho 4x4 voltou O motorzinho ali amarelo sumiu E obrigado pelos muitos comentários que eu não imaginei né Que eu dei a Eu dei uma moça, a mulherzinha lá na Lá em Fortaleza Eu entreguei normal pessoal, sou assim mesmo né Porque tava filmando não E pra ele falar a verdade Eu até comentei lá, respondi o inscrito né Se fosse aqui em Chadá Eu tinha Eu tinha comprado outra E tinha dado aquele homenzinho né Que era o primeiro plano Era dar um homenzinho que tava lá na pista Mas como tudo lá é caro e longe E aí eu tinha uns 10 reais de moeda aqui Daí todinho lá Cada semáforo Pode inventar lá menino Todo pulo que cê dá Passa um cara lá Pedindo real Agora Bonito eu achei uma vez aqui na esquina pessoal Tinha uma mulherzinha aí Eu comprei uma quentinha nova ela né Eu pedi outra, tava almoçando lá Aí o pessoal na outra mesa deu parabéns e tudo E eu tinha dado uma E eu dei Assim que saiu a quentinha né Eu entreguei Aí eu pedi a água e uma coca E eu ainda entreguei Eu achei massa esse dia aí Aí um cara na outra mesa disse Parabéns Olha aí 366 A última viagem Hoje É uma quinta-feira Ou é sexta É sexta E eu fui pra Fortaleza Eu acho que foi segunda Segunda ou foi terça Aí tá fazendo 14.5 Sete horas ligado né Eu sinto muita falta da Da velocidade Que não tem aqui O velocímetro Deixa eu pegar a chave da S10 Mostrar pra vocês Porque as pessoas dizem Ah 20 km com litro A 60 por hora Todo carro faz Um outro inscrito Quer que eu faça 20 km com litro A 180 Aí não é consumo pessoal Aí é É desempenho Fazer 20 km com 180 por hora E não tem condição Deixa eu pegar a chave da S10 Pra mostrar pra vocês Mostrar de novo Estamos ali ajeitando siena O pai colocou a tampinha aqui no canto Ficou bem legalzinha Os inscritos comentaram também Um silicone preto Eu vou fazer isso daí Não fica esse buracão né Vai ficar feio mas São as 8h30 da manhã E aí Vai tá indo aí Já tá com a hora mexendo aí né A bobina tá boa Deu boa ela? Deu boa a bobina Vela Só de rotação Tô achando que esse relé aqui A bomba A bomba tá zoando né Aí galera A S10 tem horas do motor ligado Em marcha lenta E normal né A hora total Não sei se é 1048 horas Tá dando aqui E aqui Criação do pneu Sumiu o negócio de revisão E tava pedindo água no combustível também Ah tá aí Água no combustível Revisão Já ia dizer Deve aparecer já já Por falar nisso Eu marquei hoje Sexta-feira 8h Tem que deixar lá Hoje eu tinha as estacas Pra ir buscar lá no sertão Mas eu vou buscar só a segunda Porque hoje é sexta O trabalhador não vem né E não vou deixar as estacas Lá no meio do tempo Sábado e domingo É um terreno Do doutor Elias O dono do Compass Pediu pra mim Encercar o terreno dele Aí eu não vou trazer pra cá Pra ter outro trabalho E botar no carro de novo Pra levar a segunda né E eu não vou deixar lá Pra não Não carregar a estaca Eu acho que ninguém carrega não E tal E tem um mato lá Dá pra esconder Não sei Vou lembrar o pai aqui Que é pra deixar hoje Não sei se ele vai deixar O carro lá Hoje meio dia vai um trator Eu tenho um terreno lá Que eu já mostrei a vocês Mas vamos conhecer melhor Vou desmatar lá hoje A primeira vez Tentar lotear Vender Já tava até esquecendo aqui Um consumo tem que ser 30 km Pessoal percorridos Mesmo que eu fosse fazer Pra ver quanto é que dava Como é que eu vou rodar Uma distância de 30 km Nas estradas aqui Sem Não tem um palmo de acostamento Como é que eu vou rodar Um percurso de De 30 km De 30 km a 180 km direto Direto por hora 180 km por hora direto Mas tá aí O Renegade não tem Essa velocidade aqui Olha aí S10 rodou 300 540 Praticamente Tá fazendo 8.7 Na velocidade média De 24 Aí o Renegade Que foi zerado Tá aí Autonomia 186 Com essa gasolina Aí Um quarto do tanque Um pouco mais Instantâneo É na hora que Do acelerador aqui Na hora mesmo Um cronômetro normal Temperatura externa 30 graus Eu tô achando frio Né Isso aqui Já deve ser muito calor Em muito lugar 9 horas da manhã 30 graus Deixa eu dar 3 horas Vai chegar aí Nos 34 A 38 Aí Velocidade Aí é aqui pessoal Girando aqui Mexe lá Tá ali A barrazinha Ali Aí você seleciona Aqui dentro Iniciar Redefinir Tem a opção A função desse botão Ele fica ali Né Ou fica inicial Ó Inicial Você clica aqui Botar na aba Que o pai é um pouco O Renegade é bem legal Que é grande Que o pai é um pouco Né Um pouco cego E aqui nesse menu Ele muda pra aquela aba Do meio Pressão de pneu Tá dando seco Aquele da frente De lá 192 KPA Acho que não é Libras Você gira aqui Tensão de bateria Fluido Tá aí a hora do motor Eu pensei que só dava na No começo do Quando abre a porta Né A bateria do Siena Tá boa Viu que eu dei a partida Nele aí Bem meia hora ontem Quando eu dei o prego E ele já tá com uma hora aí Dando 21.095 Rodados 400 horas e 5 De marcha lenta E 1.048 Com o motor andando Transmissão do fluido 26 Isso aqui eu não entendo O que é bem ainda Carrega de pneu leve Eu não sei qual é o comportamento Qual é a função Claro Se tiver a carga Seria cheia Você vai selecionar aqui Aí tem isso aí Ó Modo leve Que é o que tá O eco Máximo Isso aí Aí temos uma vez de velocidade Né Você seta ali 60 km Ele dá um bip Eu acho que ele não Ele não impede de passar Né O Renegade você botar 60 Ele não passa Aqui ele dá só um bip O Renegade é legal Uma pessoa não sabe mexer Você seta ali 80 km Pra pessoa não correr Né Pode pisar o que for Ele não passa da velocidade Aí tá aí A pressão de pneu Pra você Você segura aqui uns Uns 5 segundos Parece que ele Ó Ele vai Ele vai dar uma buzinadazinha E reprograma Aí tem que esperar uns 3 minutos Ou rodar um pouquinho Pra Pros sensores Pegar a pressão Da batida do asfalto Né E recalibrar novamente Atenção da bateria E voltamos ao começo E aqui é 3 gráficos Tem esse aqui Que o eco Né Tem que manter o acelerador Nesse 5 palito aqui Tem esse aí Ó Essa função aqui ó Do botão tá ali aceso Tá vendo Você vai clicando Ó Últimos 25 Últimos 100 Últimos 500 Tá fazendo de 16 12.6 A melhor média Durante os Os 500 quilômetros Né Durante os 25 Foi 18.2 O melhor trajeto que teve Aí tem uma setinha ali ó De baixo E uma média de agora Eu acho Tem uma setinha aqui em cima E nos 100 quilômetros 15.3 E 7.5 E tem esse outro Cadê Tem esse outro gráfico Que é tipo uma torre ó Os 50 quilômetros rodados né Cada torre dessa aqui É os 5 últimos quilômetros Começando daqui ó Os últimos 5 Os últimos 10 Os últimos 15 Os últimos 20 quilômetros Pra trás né Percorridos E aqui é os litros ó Até 21 litros Aqui tá fazendo 9 Aqui tá fazendo 12.5 Um gráficozinho que tem aí E é isso aí O computador geral da Da S10 Vou falar nisso Sem nem qual é O título do vídeo Que eu coloque Tanto vídeo Tanta legenda Computador de bordo S10 Oceana O Renegade Fiz 3 vídeos aqui em um Acho que eu vou colocar os O título da legenda Os dois aqui Vejo um pouco Do computador de bordo Teve nada do Renegade não né Acho que eu vou botar O computador de bordo S10 Na legenda No título do vídeo Aqui eu só mostrei a partida E comentei sobre O almoço que eu dei A mulher lá em Fortaleza Aí já tô esquecendo Da revisão Já dizer o pai Já é 9 Marcamos hoje Só Marcamos hoje 8 horas Só pra tirar esse Esse nomezinho aí Eco E o vidro ali Aproveitar Ele não tá descendo Tão bem não Aquele vidro de lá E o pai ainda não pediu Olha a lanterna traseira E é isso pessoal Não vou filmar Aqui o Senna não Já sabe né Tá dando a partida Que tá com a hora Cheio de chumbo aqui ó De balanceamento Quando eu resolver A gente dá um pé fundo nele E eu conto qual foi o problema Ele olhou e uma bobina não é Bomba não é Vamos olhar agora um relé Motor sujo e velho né Tá aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo E a gente se vê na próxima Falou pessoal Falou pessoal E aí A gente se vê na próxima